Fala pra mim, diz a verdade Porque mudou assim, e de repente, quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente, tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender, porque não me telefona, tem notícias de você Liga ao menos pra dizer, que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata, é uma invasão enorme dentro de mim Coração divide em dois na sua falta, uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata Coração divide em dois na sua falta, na sua falta, na sua falta Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim, e de repente, quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente, tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender, que não me telefona, tem notícias de você Liga ao menos pra dizer, que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata, 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 que me mata Coração divide em dois na sua falta, na sua falta Na sua falta, na sua falta Na sua falta Aleluia Aleluia